Liturgia do dia 7 de junho, Santo Antônio, Evangelho São Marcos 12, 18-27 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre, amém. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplica em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 12, 18-27 Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso, Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição, se morrer o irmão de alguém, e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o mais velho casou-se, e morreu sem deixar descendência, o segundo casou-se com a viúva, e morreu sem deixar descendência, e a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, acaso, vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leistes, no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da Salvação Santo do dia 7 de junho Santo Antônio Maria Geneli Oração Santo Antônio Maria Geneli Fundador de duas congregações religiosas Intercedei junto a Deus para que dê aos nossos sacerdotes essa mesma fidelidade desde as mais pequeninas coisas para serem agradáveis a Deus e verdadeiros testemunhos para todos. Por Cristo nosso Senhor Amém Preces da Comunidade Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos Bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes com a vida. Amém. 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 Amém.